O SESH, agora foi a minha última tensão, eu estava tentando encaixar esse momento há um tempo já, eles queriam fazer uma, uma, são tipo perguntas e respostas de uma pergunta, na verdade eram 15, aí baixo para cá, aí, cadê os caras? Aí ia ser a última música, ia ser o clímax, uau, nossa, aí chegou, aí rapaz. Tá ouvindo, pessoal? Tá ouvindo aqui? Fiz até falar, né, pessoal, depois de um momento desse, então, assim, misturou a proposta do palco forte com o dueto do Guilherme, realmente, ficou assim, ficou ali, mas ficou ali realmente, obrigado, obrigado por esse momento, e como o Guilherme falou, a gente quer fazer rapidinho esse momento aqui, até para não cortar o tema do, do, do show, né, galera que ficou mais próxima aqui, pediu para a produção, só separar, nos perguntar, vai! Vou pegar uma galera que está lá atrás, não, galera que está lá atrás, que não tem oportunidade, e a galera que está lá, deixa só a perra ali, levanta a mão aí, quem quer fazer uma pergunta com o Guilherme? Cadê a produção? Microfone na produção? Gente, qual o pop-up é isso? Quer perguntar sem o microfone? Qual o pop-up é isso, galera? Qual o pop-up é isso? O projeto é esse? Dê sugestões, dê nome, é uma iniciativa de quatro jovens católicos, é uma proposta intimista, beleza? Vou dar uma prioridade para a galera que está lá atrás, vou dar uma prioridade para a galera, cadê, cadê a galera? Cadê o microfone? Olha, aquele que está de mãozinha lá, ó, se apresenta aí, irmão, você aqui, aí você mesmo? Eu vejo uma bela soma no Rio de Janeiro, quase no Rio de Janeiro, cadê? Cadê? Cadê o rapaz? Vem que o mais perto possível aqui, ó, do nosso câmera aqui central, passa ali, galera, por favor, o microfone para o rapaz, se apresenta, beleza? Olá, tudo bem? Muito prazer, irmão. Boa noite, boa noite. Boa noite, quer dois pastéis de cara, né? É, meu nome é Pedro, hoje pra mim é uma noite muito especial, porque foi difícil estar aqui, mas graças a mim, meu amorado que está ali atrás, ela providenciou tudo, eu gosto de estar aqui hoje, ver esse momento com vocês. Obrigado. E hoje, dia 24, amanhã, Hoje, dia 25, eu faço oito anos de namoro. Hoje, o quê? Amanhã, eu faço oito anos de namoro. Parabéns, você vai me te pagando, mas a pergunta não vai ser pra você. O quê? Ah, tô aqui fazer a pergunta aqui. Vem pra cá. Muito bem. Vem pra cá. Oh, você vai me te perseguição. Vem pra cá. O que você viu? Ah, não é, cara? Eu tô quieto. Eu tô quieto. Peraí, cinco minutos musical pra rolar, Marcos? Cinco minutos musical. Vai pra Brian Adams, pra gente fazer o quê? Não, não, não. Momento sério. Momento sério. Olha, eu quero primeiro de tudo te agradecer. Te agradecer por sempre estar comigo em todos os momentos. Fazer de mim ficar completo e passar o resto do teu lado vai ser uma coisa mais feliz. Fazer de mim ficar muito mais feliz. Hoje vai estar o domingo de tudo. Fazer de mim ficar muito bem. E eu queria saber se vocês começaram a fazer muito. Cala, Cala! Cala, Cala! Cala! Cala, Cala! Cala, Cala! Cala, Cala! Cala, Cala! Cala, Cala! Cala! Cala, Cala! Cala, Cala! Valeu Vitão Parabéns Essa pergunta foi fácil Foi fácil Ele não estava no roteiro Realmente não estava no roteiro Galera, só mais uma pergunta Beleza? O amigo Vitor Surpreendeu a gente Eu queria uma menina Uma menina Ali, aqui Uma garota Oi, a garota Tudo bem? Oi, Guilherme Eu conheço o Rosa por essa pessoa aqui A culpa é dele Com certeza A minha pergunta é assim Eu acho que todo mundo quer saber Como é que vai ser A trajetória, assim, Guilherme Para nós Lá para Não sei O futuro O que você pretende Tipo, quando tiver oi, Guilherme Não, eu também Preciso ser tanto Quando tiver oi, Guilherme Você chega oi, Guilherme Se tiver a saúde do Mickey Jack Tá bom, cara É o Mickey Jack É, cara Eu não sou um cara Que eu Sou aviso às mudanças A gente, de fato Fez um planejamento Muito longo Toda essa mudança Parece brusca Mas, na verdade Era assim Um planejamento De dois anos e meio Então Desde o começo Por exemplo Eu já sabia Então, desde a gravação Do Grão Paradiso Já era Então Porém, contudo Todavia Eu, de fato Não despedi das pessoas Então eu peguei Olhei No fundo Dos olhos das pessoas Eu disse Cara Foi demais Então eu procurei Fazer uma mudança De vida É Mas Eu não consigo ficar longe E E Apesar de tudo Tem valido muito a pena É Eu também não sou um cara Em unir Às sensações Às críticas E Às vezes Dói E Às vezes É bonito Então Eu tenho Procurado Dar ênfase Às coisas Muito bonitas E as pessoas Têm pedido muito É Para que eu não Deia minha pausa O ano que vem E eu estou pensando Em relação a isso Assim Todo mundo diz Assim Nossa Você quer fazer carreira solo E aquela coisa Eu considero carreira solo Como uma gama de coisas Por exemplo Você Você faz uma carreira solo Você tem que ter um disco Você tem que ter um clipe Você tem que ter promoção Você tem que ter divulgação E não simplesmente Você chegar Pegar Os meus amigos aqui Fazer uma festa Entendeu? É Não nada pessoal Não é isso Tá bom? Catadinho Ele é meu namorado Então Então assim Eu não sei o que vai ser Fazer disco Fazer música Fazer clima É uma coisa muito fácil Perto de uma bateria Sim O grande desafio da minha vida Realmente é Procurar ser um bom pai Dar uma boa educação Para os meus filhos Porque fazer música É uma coisa que eu faço muito bem Sim Foram 14 Álbuns Só com rosa Então Não sei O que vai ser Fazer música É muito simples É muito fácil Mas Eu acho que tudo no tempo de Deus Tudo no tempo das pessoas Se as pessoas estiverem preparadas para isso E eu não machucá-las de alguma forma Não chateá-las de alguma forma Sempre existe um porquê não Então Vamos torcer Pelo menos no ano que vem Vamos ver se eu consigo voltar Uns dois, três meses Para a gente fazer uma bagunça Bagunça Não Não sei É Nós paulistas Também consigo sempre bagunça É Valeu galera Obrigado Com certeza Vamos deixar o Guilherme continuar Aquele é o nome do Pau Pops Eu quero agradecer Tudo no coração É a quarta vez que A gente Contrata Convence o Guilherme A vir ao Rio de Janeiro Pela NS Ele está aqui Já tocou duas vezes O sistema jovem Agora a segunda vez No Pau Pops Qual que é ser Obrigado Seja bem-vindo ao Rio de Janeiro Obrigado Obrigado Última canção da rua Se chama-se sim